Ainda na chegada aqui na universidade, num congresso, tive contato com um pesquisador canadense e ficou muito animado com a pesquisa. Era um pessoal que trabalhava com conservação de populações de salmões lá na América do Norte. Eles tinham desenvolvido uns protocolos para congelamento de sêmen de peixes. Fiz contato com esse pesquisador, na época era com carta ainda e telefone, mas o contato foi por carta. E ele abriu espaço para ir para lá. Nesses 30 dias que eu fiquei por lá, a gente construiu uma proposta pensando em adaptar as técnicas que eles tinham desenvolvido para peixes, para salmonídeos, salmões e trutas lá da América do Norte, para peixes migradores sul-americanos. Construímos a proposta e nesse um mês eu fiz uma maratona de viagens pelo Canadá, levando a proposta de adaptação. Reuniões com a WWF, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Meio Ambiente, tentando vender a ideia. Com a IDRC, que é a Agência de Fomento para Desenvolvimento de Pesquisas em Países de Terceiro Mundo, que foi quem no final financiou a proposta e financiaram um projeto, um projeto de seis anos, onde essa ONG entrava com a transferência de tecnologia e adaptação de tecnologia. Nós, aqui no Brasil, nos juntamos em duas universidades, a nossa e a Universidade Federal de Minas Gerais. Como eu tinha estado muito tempo lá em Minas Gerais, eu conhecia bastante as pessoas e a gente precisava de alguém que desse contrapartida nacional. Como eu vinha do setor elétrico, eu fui procurar esse pessoal. Então, inicialmente, a empresa que eu trabalhei lá em Minas foi uma das que botou recurso e abriu portas de contatos para outras. Então, a gente foi Furnas, Semig, e aqui já tinha contato com a turma da Eletro Sul. Eletro Sul entrou também, cada um botando um pouco de dinheiro. E nesse momento, quando a técnica estava desenvolvida, cada bacia hidrográfica montou um banco regional de sêmen de peixes. Então, significa que você coleta amostras, congela em nitrogênio líquido. E a UFSC, então, é a tutora, até hoje, do Banco Regional de Sêmen de Peixes da Bacia do Rio Uruguai. Vejam, esse era um projeto inovador que acabou entrando junto desses projetos de conservação de peixes da Bacia do Rio Uruguai. Imagina que, ao ter a variabilidade genética guardada, você consegue recompor, minimizar o estrago causado por acidentes desse tipo. Então, tenho bastante orgulho de ter feito parte desse grupo, de ter ajudado dessa forma. E aí, nesses projetos, um bocado de aluno fez seus trabalhos de TCC, fazer mestrado, doutorado, pós-doc, que é uma alegria enorme. Nessa fase de aposentadoria e de saída da universidade, sobra um tempinho para a gente olhar para trás. E se tiver algum recado para dar para os meus colegas aqui de universidade, é de que esse é um ambiente excelente para a realização de trabalhos. A gente tem uma liberdade enorme para fazer os trabalhos. E caso a gente queira fazer, a gente consegue. Tem muito apoio. E a gente, ao sair um pouquinho do nosso departamento, do nosso laboratório, do nosso centro, acho que a gente tem uma possibilidade de interação enorme. E para construir, e dessa forma, consegue construir projetos que acabam sendo atrativos pelos órgãos financiadores, que podem ser governamentais ou da própria indústria. E principalmente numa época dessa em que o Brasil atravessa uma crise financeira, talvez esse olhar aí na busca de financiamento com o setor produtivo, talvez seja uma saída interessante, porque o setor produtivo precisa de boas ideias. E eles são extremamente receptivos a boas ideias e a pesquisadores comprometidos, que eu sei que tem vários aqui na instituição. Legenda Adriana Zanotto